Nós vamos cortar as quatro secretarias que o atual prefeito criou, que gerou uma despesa de mais de um milhão de reais para os cofres públicos por mês. Vamos diminuir alguns investimentos em publicidade, em outras secretarias que a gente vê que não está dando retorno. E eu vou pegar todo esse recurso e vou colocar na saúde. Até porque eu quero fazer também um grande mutirão. Porque da pandemia para cá, o que nós temos de cirurgias que estão na fila, esses dias eu encontrei um senhor que está com uma hérnia há três anos e ele sofre com isso todo dia porque ele tem dor. Mas imagine a cirurgia de pedra na vesícula, de joelho, as ortopédicas, né? Nós temos muita coisa no cross parado e que não dá conta porque Sorocaba tem que atender a região inteira. E nós, com esse orçamento, nós temos que ser criativos para atender a nossa população. Então, nós vamos fazer um grande mutirão no começo do ano. Vamos colocar dentro de seis a oito meses essas cirurgias em ordem. Só que não dá para me ficar fazendo mutirão todo ano. Não. Nós temos que ter essa consciência. O que eu vou fazer? Eu quero atender uma vez por semana dentro do hospital, junto com o secretário de saúde, com o diretor de saúde, para a gente acompanhar a evolução dos atendimentos. Um exemplo. Chegou lá, no mês, três pessoas precisando de uma cirurgia de pedra na vesícula. Vamos resolver enquanto é barato e enquanto tem três. Pegar o meu relacionamento político com o Estado, a gente trabalhar a DRS, fazer esse trabalho para a gente poder repartir o custo, qualquer coisa, mas a gente resolver para não deixar ir para cinco, oito, dez, vinte e aí perder o controle. A partir do momento que você perdeu a gestão, perdeu o controle, fica do jeito que está aí hoje. Aí começa as pessoas a ter oito meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos de espera e não resolve o problema. Então saúde vai ser prioridade no nosso governo e essas mudanças vão ser essenciais para que a gente possa ter um atendimento rápido, ágil, eficaz e a gente possa realmente fazer com que a população tenha dignidade aqui na saúde de tu. Legal, é, saúde de fato é muito importante e é uma preocupação que a gente fica, né? Putz, se eu passar mal, se eu ficar doente, o que eu faço, onde eu vou? Eu vejo aqui na nossa empresa aqui, tem 45, 50 funcionários, né Beto? E a gente vê quantas pessoas às vezes precisam de um atendimento, às vezes a dificuldade para conseguir consulta e tudo mais. Você falou de cirurgia de vesícula, eu tive que fazer cirurgia de vesícula e eu sei o quanto não dá para ficar esperando a cirurgia de vesícula porque é sério, né? É um negócio que pode... Pode dar pancreatite, muita coisa. Eu perdi uma amiga que faleceu, infelizmente, por conta da pedra na vesícula. Então é um assunto que eu sei como é se tiver que ficar esperando. Existem planos, então, para a construção de algum hospital, alguma coisa, mas existe algum plano nessa... Então, eu não posso, é... Nós primeiro temos que colocar o que está atrasado em ordem. E tu tem uma estrutura. Poxa, essa nossa Santa Casa é uma estrutura boa. Sim. Já foi referência cardiológica, já foi referência em queimados, já atendeu a região. O que nós precisamos é aproveitar melhor os espaços. Se eu sair dizendo aqui para vocês que eu vou construir um hospital de 100 milhões de reais, poxa, o atual prefeito não está conseguindo tocar o municipal. Então, nós precisamos ter a criatividade para a gente colocar primeiro a gestão em ordem. A gestão estando em ordem, aí esse relacionamento que eu tenho no governo do estado, no governo federal, nós vamos trazer para cá as referências. Inclusive, eu quero ter uma ala oncológica aqui, tu. Para que a gente se torne referência. Vamos fazer um convênio com a Unicamp? Vamos fazer um convênio com o hospital das clínicas? E trazer os médicos especialistas para fazer um piloto aqui, tu? Aí você se torna no referência, aí você vai ter o apoio do governo federal. Você vai ter o apoio do governo estadual. O que não dá é para a gente sair prometendo algo que depois não vai ser cumprido. Vai ser uma Foxconn da vida que foi lá atrás. Cadê os 5 mil empregos? Cadê a empresa que ia ter aqui? Você vê a Unimed, por exemplo. Eles gastaram 160 milhões de reais para levantar aquele hospital. E hoje estão sofrendo dificuldades. Porque não é fácil você manter o custeio na saúde hoje. Você tem equipamentos caríssimos. Está sempre lotado lá. Você tem profissionais caríssimos. Então, nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que a gente fala. Ao invés de eu gastar 100 milhões para levantar um prédio, eu pego esses 100 milhões e coloco o atendimento da saúde em ordem aqui na nossa cidade. Legal. Muito bom. Que bom que tem toda essa sua disposição.